Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a nossa primeira compra no mercado aqui em Portugal, no supermercado Continente. Tchau, tchau. 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 sucos diferentes aqui, esse aqui é frutos vermelhos esse aqui é romã com uvas eu tomei e gostei romã com uvas, eu peguei dois temos aí a coca, pepsi um iogurte também da marca continente batatas, muito boas essa aqui estava na promoção, já posso adiantar o preço 99 centavos era dois, cada uma 2 euros, está por 99 leite e aí também tem as coisas aqui papel para limpar a boca rolo de cozinha comprei uma coisa que eu gosto muito sempre gostei de azeitona essa aqui já não tem caroço aqui tem um rolo de saco para lixo, aí tem aqui ovo, papel higiênico, esses sacos aqui também tem que comprar no mercado eles não dão sacola, a gente tem que comprar e aqui tem um pouco de mistura aqui já tem o preço esse aqui é frango peito de frango o quilo custa 4,99 então esse aqui tem mais ou menos 500 e poucos 500 e poucos gramas deu 2,83 e aí também tem um pouquinho de carne deixa eu mostrar aqui carne em cubos até é engraçado que o pessoal aqui quando chega pede carne carne moída, carne picadinha na verdade e aí o pessoal moe estava até um amigo nosso ali já contando que ele pedia carne picadinha os cara moía aqui o certo é pedir carne em cubos olha aí essa aqui é 9,99 o quilo aqui tem 600 gramas deu 6 euros então vamos aqui para a notinha olha aí a polpa de tomate foi 79 centavos 1 quilo a azeitona que vocês viram 1,99 os nuggets de frango pegamos 2 não, o que é isso aqui? 70 gramas não sei o que é isso agora sei que foi 54 centavos cada um cêntimos na verdade o sal 19 centavos o caldo de carne 57 o caldo de galinha 57 as batatas fritas como eu disse para vocês lá da lei 99 centavos que está na promoção a massa massa instantânea que é o tipo miojo né 69 centavos cada um a bolacha wafer aquela bonitona que eu mostrei para vocês ali ó 85 85 centavos aquela outra bolacha 99 centavos a torta né aquele bolo que eu mostrei 99 centavos o tableto não, o tablete de Nestlé que é o chocolate 2,65 é bem grandão ele tem aqui está marcado 270 gramas então vamos lá os refrigerantes a Coca-Cola de 1,75 litro o álcool em gel 2,89 limpeza produto de limpeza nós pegamos aqui um que que é isso aqui deixa eu lembrar o que que é não sei se é o ah, o sabonete líquido não, não desculpa o pH continente 1,99 não lembro o que que é saco de lixo 1,59 o rolo de cozinha que é o papel 99 centavos ah, o detergente 1,99 tem um desconto ficou 1 euro não, desculpa tem um desconto ficou 99 algo assim uma esponja 99 centavos aí os nuggets 2,79 o leite 56 centavos de 1 litro o creme da NET 1,99 4 aí tem um descontinho de 92 centavos ainda iogurte 1,35 os ovos 1,79 a cartela com 10 ainda tem um desconto de 50 centavos ah, as natas que é o creme de leite 81 centavos o creme para barrar que é o como é que chama tipo a Nutella né 2,49 2,49 não, não é Nutella não é Nutella de 750 ah, tá, tá desculpa é a manteiga manteiga 2,49 um shampoo 2,51 que é o shampoo de caspa anticaspa lá anticaspa aqui vamos para o espaguete que é o macarrão 45 centavos cada pacotinho o arroz agulha 79 centavos cada quilo bem barato então a comida então a comida aqui a carne 6 euros deu 600 gramas mais ou menos o peito 2,83 eu já mostrei para vocês o fiambre que é o presunto 1,80 o queijo 1,45 o queijinho lá que eu falei 1,19 o queijo ralado 1,29 os outros queijinhos cremosos aqueles pequenininhos 1,56 ah, tá agora sim a nutella mas do continente 2,19 750 gramas a manteiga de amendoim 1,89 o café que é o caputino 2,99 o brócolis a gente pegou lá deu 14 cêntimos só tudo aquilo o alho seco 75 tomate 1,12 a cebola 1,99 o pão de forma 1,5 e no total deu 80 euros 80 euros com com o desconto né tinha dado um pouco mais mas é uma baita compra por 80 euros beleza galera então esse foi o vídeo de hoje pra mostrar pra vocês aqui o nosso início da vida aqui em Portugal estamos iniciando aqui chegamos num tempo difícil mas nós vamos vencer vai dar tudo certo tá bom? um grande abraço pra vocês que Deus abençoe